Olá, amigos, meu nome é Fabrício e hoje eu estou aqui para falar sobre Pack Switch e Switch gerenciável num cenário de provedores de internet. Antes de começar a falar sobre o Pack Switch, é preciso entender o que significa e qual é a aplicação de um Pack Switch. O Pack significa Ponto de Acesso Cabeado. É uma forma utilizada por provedores de internet de oferecer internet para o seu cliente via cabo de rede. O cenário comum é o Pack PON. Eu uso rede de GPON ou EPON até um determinado PON com a fibra ótica e nesse ponto eu distribuo o acesso para a casa do cliente utilizando o cabo de rede através de switches. O Pack Switch nada mais é do que um equipamento que vai estar nessa caixa distribuindo esse acesso de rede para o cliente final. Um dos maiores problemas enfrentados nesse cenário de Pack PON é a questão da alimentação do equipamento lá na caixa. Cheguei com a fibra ótica, a fibra ótica não trafega energia elétrica, vai até uma ONU, mas eu preciso alimentar essa ONU e alimentar o Switch. Então, o principal problema enfrentado nesse cenário é a questão da alimentação. E é aí que entram os Pack Switch com TOE reverso. No nosso caso, a gente tem aqui o SF910 Pack, é um Switch, ele vem com só a placa mesmo para o provedor colocar dentro da caixa que ele já tem lá no poste e ele permite a alimentação via TOE reverso. O que significa isso? Ele pode ser alimentado por qualquer uma das oito portas ETH, de oito portas ETH que ele tem aqui. Ele tem uma nona porta, que é um uplink, que não é de alimentação, que é onde vai entrar os dados da ONU, mas ele pode ser alimentado aqui pelo cabo de rede e pela casa do usuário. Então, o usuário liga o injetor POE lá dentro da casa dele, o provedor, né? Oferece o injetor POE para o cliente, entrega lá quando ele oferece o serviço de internet, liga lá na alimentação na casa do cliente e o cabo de rede que sai de lá, entra aqui e alimenta o Pack Switch. Eu vou ligar aqui o POE, o injetor POE, esse aqui é a F4805, é um injetor POE passivo de 48 volts, é o Interbras também, ele manda 48 volts aqui no cabo de rede junto com os dados e eu alimento o Switch por uma das portas, das oito portas de rede. Percebam que não tem nenhuma outra alimentação aqui e ele está ligado. Está aceso aqui e está ligado o Switch. Então, eu não preciso de um ponto de alimentação lá no poste para alimentá-lo. Quem vai alimentar é a casa do cliente. Mas e a ONU? É um Pack Ponto. Vou chegar com uma ONU lá nesse ponto e vou precisar alimentar a ONU também. Como que eu faço nesse caso? Vai com a companhia aqui com o SF910 Pack, um cabinho, ele tem uma saída de 12 volts aqui e essa saída serve para alimentar a ONU. Então, a casa do cliente alimenta o Switch ou as casas alimentam o Switch. Eu posso ter até oito pontos de alimentação e dados aqui. Qualquer um deles já alimenta o Switch e alimenta a ONU. Eu posso ter só um ligado e todos os outros já trafegando aqui. Pelo menos um já alimenta o Switch e a ONU. E aí já está ligado aqui. A ONU ligada e o Switch ligado também. E os dados, para onde vão? Os dados vêm aqui do provedor, via fibra ótica. Lá da central do provedor, dos splitters, da OLT. E sai daqui da ONU e vem para a entrada uplink do meu SF910 Pack. Então, os dados, eles vêm aqui do provedor, entram na ONU, saem aqui da ONU convertidos para cabo de rede, para ETH, e entram aqui no Pack Switch que distribui essa rede via cabo de rede para cá. E a alimentação que vem da casa do cliente, sai aqui em 12 volts e alimenta a ONU também. Percebam que isso daqui é autônomo. Eu não preciso de energia elétrica lá no poste para que isso aqui funcione. Essa alimentação vem ali da própria casa do cliente mesmo e economiza um monte e evita um monte de problema. Preciso mandar a alimentação de um poste para o outro, para alimentar o próximo Switch, o próximo Switch. Essa até é uma questão interessante, a porta uplink dele aqui não manda alimentação, são só dados mesmo, para eu alimentar, receber os dados aqui da ONU, então não dá para ir cascateando um Switch no outro e mandando a alimentação de um para o outro. Esse daqui recebe alimentação somente para ele. As interfaces têm proteção contra surto aqui, que venham ali da casa do cliente. Então é um cenário completamente autônomo e de baixo custo para oferecer a internet via ponto de acesso cabeado para o cliente final. Além disso, se o provedor quiser, e geralmente isso é usual, é comum, isolar os clientes, fazer com que um cliente não enxergue diretamente o outro, eu tenho aqui uma chavinha que eu ativo, um conceito que a gente chama de VLAN fixa, é a segmentação, o isolamento de todas as portas. Uma porta não enxerga a outra, mas todas enxergam o uplink aqui. Esse é o cenário mais simples de Pack-on. Agora imagina que o provedor quer segmentar essa rede aqui. Nesse caso, ele está oferecendo uma VLAN aqui, uma rede, um link de internet, para todo mundo que está conectado a esse suíte. Se ele quiser, por exemplo, oferecer uma VLAN somente para a prefeitura, uma VLAN de segurança só para a prefeitura, para colocar as câmeras e os dispositivos de monitoramento. Nesse suíte eu não consigo, porque ele não é um suíte gerenciável. Eu não consigo criar VLANs aqui dentro. E é aí que entra o suíte gerenciável. Nós temos aqui uma opção, que não é um pack-suit, um suíte gerenciável mesmo, é o SG-1002MR. Ele tem 10 portas aqui, tem uma outra que é serial aqui do lado, mas são 10 interfaces de rede. Dessas 10, 8 são gigabit Ethernet para cabo, e mais duas GBIC aqui para colocar módulos GBIC para mandar os dados lá para frente. Então, no lugar do pack-suit, eu posso usar esse, só que ele não é um POR reverso, ele precisa da alimentação lá no post. Só que aqui dentro, eu consigo criar VLANs, criar segmentação, implementar regras de priorização de tráfego, agregação de link, spanning tree para evitar loopings na rede aqui embaixo. Diversos recursos que um suíte não gerenciável não permite. Nesse caso, ele permite dar, por exemplo, para eu criar aqui entre essas portas, uma delas com uma VLAN somente para a prefeitura. E aí, essa porta fala diretamente com o looping ou com outras portas da minha rede naquela VLAN, e eu isolo completamente ela das outras. Eu posso ter todos os outros clientes aqui usando a internet, e uma porta com uma VLAN específica para a prefeitura ou para outro órgão. Ou eu quero oferecer um serviço de LAN-to-LAN, que é ligação entre matriz e filial de empresas. Eu posso criar uma VLAN para o cliente no suíte gerenciável e oferecer esse serviço para ele. Então, é um suíte bem legal, ele é bem compacto, tá? Nesse ponto, geralmente, não se usa muitas portas, você não gerencia-se muitas portas, então um suíte de poucas portas já atende bem essa necessidade. Ele tem diversas outras aplicações. Se você precisa de muitas portas na mesma VLAN, nesse caso, só para fazer essa segmentação, eu posso usar um não gerenciável conectado a essa porta, e aumentando a quantidade de cabos ali, de dispositivos que eu posso conectar. É um suíte bem legal. Nesse caso, eu entro com o link que veio lá do provedor na ONU, e saiu da ONU em uma das interfaces, configurada como trunk. Configuro ela como trunk, o link chega aqui. E aí, eu preciso da alimentação que vem lá da fonte para alimentar a ONU, e preciso de uma alimentação aqui também, para o suíte, lá na caixa. Nesse caso, ele não recebe a alimentação da casa do cliente, porém, permite diversos outros recursos que o suíte PAC não permite. Então, fica aí a dica, não preciso de gerenciamento, quero usar o cenário PAC-POM, sem gerenciamento, todo mundo está na mesma VLAN. PAC-SWITCH SF910, 8 portas, mais uma uplink aqui gigabit, para distribuir o link aqui para os usuários. Quero ter o gerenciamento, quero ter a segmentação da minha rede, eu posso usar aqui o SG1002MR, que é um dos suítes que fazem parte do nosso portfólio de redes gerenciáveis. Eu vou fazer um outro vídeo detalhando outras aplicações aqui para esse suíte gerenciável, porque ele tem diversas outras aplicações no cenário de provedor, ou em outros cenários também, por ser um suíte gerenciável, e diversos recursos que podem ser implementados em diversas aplicações. Então, fiquem ligados aí, que logo, logo sai um vídeo falando desse carinha aqui também. Ok? Valeu? Continuem seguindo a gente aqui nas redes sociais, comentando, coloquem suas dúvidas, sugestões para novos vídeos, que a gente está sempre ligado e sempre ouvindo e lendo vocês aí. Ok? Valeu e até mais!